Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu vou mostrar três excelentes espadas pra você que tá começando o jogo agora. Mas antes, já desce seu poder de bruxo no botão do like pra fortalecer o trabalho que nós fazemos aqui. E caso ainda não seja um inscrito do canal, se inscreva hoje. Seja membro ativo da nossa comunidade. Pessoal, alguns de vocês têm me cobrado dizendo que eu tenho trazido conteúdo só pra quem tá avançado no jogo. O que eu discordo completamente. Mas mesmo assim eu vou mesclar ainda mais o nosso conteúdo, beleza? E no vídeo de hoje eu quero mostrar como conseguir três excelentes espadas logo no comecinho do jogo pra você começar oprimindo. Não só os monstros, mas também como os humanos no game, tá? Não tenho dúvida de que o conjunto de espadas da Escola da Víbora e a Espada Relíquia Lâmina Lunar vão te ajudar. E muito assim que estartar a sua jornada com o Geraldão. Galera, logo que você comece o game, né? Aqui mesmo, em Pomar Branco, venha pra este local que eu tô mostrando pra vocês. Exatamente aqui. Este lugar é o cemitério de Pomar Branco. E assim que você chegar ali, vai ter que enfrentar uma aparição. Depois que ela tomar um sacode, né? Ela não vai morrer não. Ela vai sumir, tá? E com o sinal Ard, você vai derrubar a porta dessas escadas. Ela vai aparecer de novo e aí sim você finaliza, beleza? Existem aqui alguns corpos, tá? E um deles vai dropar uma carta de bruxo e também o diagrama da Espada de Prata da Víbora. Assim que você ler a carta de bruxo, vai estartar a missão de nome, Tradição dos Bruxos Equipamentos da Escola da Víbora. Aceite e no mapa vai aparecer a localização do próximo item, que neste caso, né? Se trata do diagrama da Espada de Aço da Víbora, pra enfrentar os humanos, né? Chegando no local marcado, depois que você derrotar esses humanos, cara, vai ser de boa, tranquilo. Você vai pilhar, obviamente, os seus itens. E um deles é exatamente o diagrama da Espada de Aço da Víbora. Se você acessar os seus itens, lá na criação de itens, né? Vai ver aí as duas espadas já disponíveis pra forjar. Você pode até mesmo ver os ingredientes, né? E praticamente todos eles, pessoal, a gente pode encontrar nos Armeiros e nos Ferreiros aqui da região. Menos o item de nome Extrato de Veneno. Esse item, ele pode ser obtido ao desmontar itens venenosos, como por exemplo aí, o Veneno da Aráquina. Um monstrinho que você vai encontrar nas primeiras regiões pela mata, tá? Outro item que desmontando também vai conseguir o Extrato de Veneno é o Veneno de Basilisco, beleza? Se eu não estiver enganado, pessoal, esses itens também podem ser encontrados em locais de suprimentos alquímicos, beleza? Infelizmente, aí eu não tive o tempo que eu precisava pra procurar, mas quem souber, pode escrever nos comentários aqui pra ajudar os amiguinhos, tá ok? Assim que eu olhar com mais tempo e ver certinho o outro lugar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então é sempre importante, se você tá vendo esse vídeo aqui, dar uma olhada na descrição pra ver se eu já não atualizei alguma coisa lá, tá bom? Então, enfim, com todos os itens em mãos, aqui mesmo em Pomar Branco temos um ferreiro lá no canto superior da tela. Basta você ir até ele e forjar, meu. Olha aí, bacana, né? Vejam só os atributos. A espada de prata da víbora pra derrotar monstros vai dar de 112 a 138 de dano, com mais 10% de intensidade do sinal arde, mais 10% de chance de envenenar e mais 20% de experiência adicional contra monstros. A espada de aço da víbora pra derrotar humanos vai dar de 49 a 61 de dano, com mais 15% de chance de envenenar e mais 5% de experiência adicional contra humanoides. Ela também possui um encaixe nativo pra runas. Caras, pra começar o game, está bom demais, tá incrível! Vocês viram, né, que são armas aí de nível 1 e nível 2. Então, cara, pra você que tá começando agora, essas são as suas melhores opções. Não tem como ficar sem. Vai atrás e pega! Agora, logo depois, né, quando você já estiver aí num nível 5, nível 6 e tal, existe uma outra espada que você talvez possa curtir. Bom, honestamente, eu tenho certeza que você vai curtir. Na região de Velen, tá, vocês precisam vir pra este ponto, no meio do nada, no meio da água, na verdade, né? Tá vendo aí? Chegando aqui, você vai precisar matar dois afogadores debaixo da água, tá? Eles são bem chatinhos quando chegam perto, porque o game praticamente te trava, né? Mas você derrotando os dois ali, você vai ter um barco afundado. Aqui vocês podem ver um barquinho pequeno. E do lado dele, um baú trancado. A chave desse baú vai estar no esqueleto ao lado. Assim que você pegar, abra o baú e colete a sua espada relíquia de nome Lâmina Lunar. Galera, essa espada, ela é muito boa pra iniciantes, cara. Aqui pra mim, ela tá mostrando o nível 31, porque eu tô avançado, tal. Mas pra vocês que estarão começando, ela vai aparecer no nível 6, tá? Então não se preocupe, não assuste com esse nível 31 que tá aparecendo aqui, é só pra mim. Ela possui mais 4% de intensidade do sinal Irden, mais 13% de dano bônus por acerto crítico, mais 4% de chance de acerto crítico e mais 1% de chance de congelar, tá? Também possui 3 espaços nativos pra encaixarmos runa e deixarmos ela também mais forte. Curtiram? Caras, é imprescindível, tá? Agora, vocês que estão começando, velho, na real, vão atrás porque vale muito a pena. E na minha humilde opinião, repito, são as suas melhores opções, tá ok? Pessoal, é isso aí, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui, porque, meu, realmente ajuda muito, tá bom? Me sigam também nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, tá ok? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!